O profeta Samuel apareceu depois de morto? Essa é uma dúvida de muita gente. Aproveitando também um texto do portal Estilo Adoração, de autoria de Daniel Conegeiro, nós temos os seguintes esclarecimentos. Depois da morte de Samuel, que morreu em velhice avançada, o profeta mais uma vez é citado na Bíblia, mas de uma forma um tanto quanto enigmática, durante o final desastroso do reinado de Saul. A Bíblia diz que o rei Saul procurou uma feiticeira porque ele queria consultar Samuel depois de morto, visto que Deus não o respondia. Ele queria a ajuda de Samuel. 1 Samuel 28 fala sobre isso. Mas de forma surpreendente, A figura de um homem idoso, envolto numa capa, se manifestou ali. Isso parece ter sido tão inesperado que deixou até a própria feiticeira aparentemente atemorizada. E essa figura falou com Saul e anunciou sua destruição. E agora? O que foi isso? Esse episódio bíblico é reconhecido pelos estudiosos como um dos mais difíceis de se interpretar no Antigo Testamento. Alguns comentaristas acreditam que aquela aparição tenha sido apenas uma enganação de Satanás para confundir ainda mais o rei desesperado. Já outros intérpretes acreditam que, de forma extraordinária, naquela ocasião, Deus permitiu que o espírito do próprio profeta Samuel aparecesse ali para anunciar a ruína final do rei rejeitado. Inclusive, esse episódio aumentou ainda mais o juízo divino sobre Saul, como está em 1 Crônicas 10, 13. A explicação mais plausível ou aceita é que não foi o profeta Samuel que falou com Saul, em 1 Samuel 28, mas sim um demônio que se disfarçou e falou palavras para atormentá-lo. No versículo 8 está escrito que Saul pede à mulher que faça subir um espírito familiar, e não o espírito de Samuel, para por meio deste espírito familiar fazer adivinhações. Na versão King James da Bíblia diz, O espírito maligno disfarça-se então de Samuel para enganar Saul e atormentá-lo. Este espírito poderia ser muito bem o mesmo que Deus havia permitido atormentá-lo antes. Lembra? Saul, na série Reis a gente pode assistir, muitas vezes sendo atormentado por um espírito maligno. O que muito intriga a tantos é que a partir do versículo 16, este espírito fala exatamente como se fosse o próprio profeta Samuel, o que nos daria a entender que era ele mesmo, se não prestarmos atenção aos detalhes. Primeiro, o espírito disfarçado de profeta Samuel afirma que Saul seria derrotado numa guerra próxima, justamente porque Deus já havia permitido isso e não estava mais protegendo Saul. Primeiro Samuel 28, 17 e 19. Segundo, o espírito só repete as palavras que Samuel já havia dito a Saul em vida, imitando o profeta de Deus. Portanto, não há nada de se surpreender nisso, não há uma informação nova. E por último, o demônio fala a Saul no versículo 19 que amanhã tu e os teus filhos estarão comigo. Ora, quanto a isso, não há dúvida quanto à salvação eterna do profeta Samuel. Mas todo o contexto nos indica que o rei Saul não foi para o mesmo caminho de Samuel após a morte. Então, a pergunta é como ele poderia estar com Samuel depois de morrer. A não ser que Saul tenha sido salvo por pura misericórdia divina, e quanto a isso nós não sabemos. De qualquer forma, em qualquer hipótese, trata-se de um evento que está registrado na Bíblia, e o personagem é chamado pelas escrituras de Samuel. Portanto, pode realmente muito bem ser ele, tanto quanto foi Moisés que apareceu, por exemplo, no Monte da Transfiguração. Mas o propósito ali não era falar da volta dos mortos, mas da desgraça em que caiu Saul por duvidar de Deus. O evangelista Mário Persona diz que em passagens assim, quando não nos é dito com exatidão algo, é preciso buscar saber o que está sendo dito com exatidão, e no caso, é a lição da falta de fé de Saul e de sua incredulidade na fidelidade de Deus. Sabemos que a Bíblia diz também que os mortos não voltam ao mundo, exceto nas ocasiões extremamente especiais, e com um propósito definido por Deus, como aconteceu com Moisés no Monte da Transfiguração de Jesus. Se no caso de Samuel foi ele que voltou por um propósito de Deus, pode ser que sim, porque a mulher se espanta quando o vê, e ele sabia o que iria acontecer com Saul no futuro. Mas há também quem pense que não, que se tratou mesmo de uma possessão demoníaca. Então temos essas análises. E agora, na sua concepção, você é uma estudiosa da Bíblia, um estudioso da Palavra de Deus? Então comente na sua concepção, o que você acha que foi esse episódio envolvendo Saul, consultando a feiticeira, tentando supostamente conversar com o profeta Samuel, que já teria morrido. Qual é a sua explicação, a sua concepção, um ensinamento que você recebeu, que deixou claro isso em seu entendimento? Comente e compartilhe com os demais. Obrigado pela sua participação desde já. Aproveite e conte também qual sua cidade, de onde você acompanha nossos vídeos. Aqui sempre o compromisso com a Palavra de Deus. Sou Cleiton Basso, agradecendo pela sua atenção, pedindo o seu like. Com o seu like, o YouTube leva adiante nosso trabalho. Inscreva-se e acione o sino de notificações e assista agora outros vídeos aqui em nosso canal. A Palavra de Deus